Olha, com esse tempinho é tão gostoso a gente beber um vinho, né? Seja sozinha, acompanhado, com amigos. E hoje a gente tá no Entrecotes pra falar de vinhos pra vocês. Vinhos do mundo todo e rótulos exclusivos. É isso que você ouviu, né? Jordão, conta um pouquinho pra gente da sua adega, super adega. A gente tá hoje com importação própria de vinho, né? Temos aproximadamente 400 rótulos da nossa importação, que é própria. São rótulos exclusivos. Aqui em Piracicaba, quem tem esses rótulos são pessoas que a gente já distribui, né? Mas são já vinícolas conceituadas, premiadas. Qualidade indescritível. A gente tenta não trabalhar com um produto ruim. A gente trabalha já com vinhos bastante sofisticados. Tem os vinhos de entrada, obviamente, né? Mas que já são bons. Que delícia. Bom, vinho é bom, né? De qualquer jeito. Me fala um pouco. Você tem do Chile, tem de Portugal, da onde mais? A gente começou com Chile, Argentina, Itália e França. A Itália a gente parou recentemente, mas vai estar trazendo alguma coisa de importação própria. Eu tenho italianos, mas não mais importação própria. E a gente começou a importar Portugal. Uma linha fantástica de Portugal, super exclusiva. Vinho de extrema qualidade. Eu amo vinho português. O pessoal que entende até de vinho ficou surpreso com o tipo de vinho que a gente está trazendo para cá. Então, vocês estão vendo alguns rótulos aí no teu vídeo. Tem, como ele disse, rótulos exclusivos. Tem de todo lugar que você imaginar. E o Jordão, ele escolhe a dedo, né? A vinícola, as marcas que ele trabalha, para trazer sempre o que é de melhor para você. Porque eu tenho super respeito com você. E a gente conversando, ele tem paixão pelos clientes dele. E outro diferencial aqui, que eu acho fantástico, é quando você vai tomar o vinho, você vem tomar o vinho aqui, nesse espaço super agradável, você não cobra nada. É o preço da prateleira, né? Exatamente. A pessoa pode sentar para tomar o vinho aqui, é o preço de prateleira para tomar. E como você disse, a gente tem todo um pessoal que trabalha com a gente, que escolhe a dedo a vinícola que vai trabalhar com a gente. Então, qualidade garantida. Está vendo só, gente? Então, olha, a gente está aqui convidando vocês a passearem aqui pelo Empório, pela parte da adega, onde você vai ter rótulos exclusivos e um atendimento diferenciado. E antes de você chegar, ela estava conversando com, como ela chama? Com a Ju. Com a Ju. E aí, ela estava me contando dos vinhos. Ela fala que não degusta muito, mas ela estava, tudo que ela aprende, ela estava me ensinando. Isso é muito legal, né? Muito legal, muito legal. Inclusive, a gente fez uma degustação com eles recentemente. E eu queria aproveitar da degustação. A gente descobriu que a Pérez Cruz não vai mais trabalhar com a linha reserva. Então, está chegando a linha Gran Reserva, da Pérez Cruz. E eu estou acabando com esse vinho aqui na loja. Que judiação, estou acabando. Não fala assim dele, porque ele é bom, né? A unidade dele está saindo por R$ 59,90. De R$ 79,00 por R$ 59,90. E se quiserem comprar na caixa, mais barato ainda R$ 54,90. Olha só, uma ótima oportunidade, eu vim maravilhoso. Você que entende, não precisa entender muito, não. Vale muito a pena. Já vai saber que realmente essa vinícola é maravilhosa. Maravilhosa. Gente, aproveita que esse preço aí não tem igual não, hein? Vamos fazer um estoque. Não tem, eu garanto. Pode procurar que eu cubro. Vamos deixar então o contato que o pessoal vim conhecer. Ó, 3927-2800, na Avenida Presidente Kennedy, número 50. Estacionamento na porta, você pode vir a qualquer hora do dia. E lembrando que à noite aí você pode estar estendendo com um happy hour maravilhoso. Degustar qualquer vinho aqui ao preço de prateleiro. Obrigada, Jordão. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau.